No Mãos à Obra desta semana vamos esclarecer uma dúvida que eu tenho a certeza que muitos em casa têm, que é como resolver a situação quando queremos ter um pavimento contínuo entre duas divisões, como por exemplo entre uma sala e uma cozinha, que queremos que fique tudo uniforme, ou neste caso entre um quarto e uma casa de banho, não é? Não faria de todo sentido eu colocar um cerâmico, resolvia-me o problema realmente na casa de banho, mas um quarto com cerâmico não era bem o que me estava a apetecer. Sr. Carlos, como é que eu vou resolver este meu drama? Olha, eu sei que você já foi ao Le Roi Merlin, que eu já vi as caixas e trouxe um pavimento vinílico. Eu perdi-me ao Le Roi Merlin, não está bem entendido, Sr. Carlos, porque eu sei imensas seleções, imensas cores, tonalidades, é um sem mundo, o difícil é escolher, mas eu desta vez escolhi este porque fazia esta imitação do Carvalho Clarinho, que é uma coisa mesmo caseira, não é? De casa, quentinho, e eu queria este tom mais mel, era mesmo que me apetecia. Então trouxeste o Le Roi Merlin lá para montar nestes dois espaços, tanto no quarto como na casa de banho. A questão aqui, até mesmo, é que desmistificar lá para casa, se isto é mesmo seguro e garantido, não é? É, certeza a assunto, o vinílico é um pavimento que não expande com a água, ou seja, você pode pôr isto dentro da água que ele não vai crescer absolutamente nada. Portanto, é um pavimento ideal para você ter um pavimento contínuo direito a uma casa de banho e, inclusive, de uma cozinha para uma sala. Você quando olha, vê um pavimento tão certinho, que é isso que posso aprender aqui. E é exatamente o que eu adoro, não é? Mas agora calma, calma, vamos falar sobre a aplicação. É que é assim, chegar às duas peças, tem aí outra peça? Tem, sim senhora. Chegar às duas peças e encaixá-las, até eu consigo, aqui a questão é, não é só encaixar, temos que cortar. Oh, oh, oh Rita, olha, estas peças são assim, você encosta uma na outra, que é o baixo e a fêmea, faz um clique e está feito. Juro que isto consigo. Sim, agora é assim, deixe as excessas respectivas, não pode juntar as peças todas as esquinas, tem que ter uma margem entre as juntas. Ok, e para cortar? E outra coisa? Para chegar ali ao pé da zona dos paredes? Sim, agarra numa réguazinha e num x-ato, o que é que você faz? Dá-lhe um popzinho, dobra e ela parta. Ficou-se resolvido. E ainda lhe digo outra coisa, no caso dos cantinhos, quando você tem que fazer aqui um cantinho que não consegue fazer no x-ato, agarra num tico-tico, dá assim a voltinha e está-se resolvido. E sobre a manta? Não estou nada a imaginar não fazer isto sozinha, mas eu estou a achar mesmo que é fácil. Há muitas soluções, esta solução que vocês escolheram não precisa disso, porquê? Porque nós temos aqui um movimento que ainda se meio parquete, está completamente certinho, direitinho, portanto não há necessidade para a manta. E se reparar na traseira desta régua, já está totalmente feito e tudo certinho. Portanto, é só limpar bem isto, começar a assentar e está feito. Então é assim, temos a garantia que isto funciona. Então vamos a isso. Vamos à obra! Música Música